Fala aí pessoal, Cristiano Macedo aqui com vocês e você chegou nesse vídeo porque você está interessado naqueles modelos modernos para você editar o seu currículo, certo? Então neste vídeo eu vou te mostrar 3 sites onde você faz um cadastro gratuitamente e consegue editar no modelo que você achar melhor para o seu perfil profissional. Se não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, saindo vídeo novo e você fica sabendo. Roda a vinheta! Então vamos lá pessoal, o primeiro site é esse que você está vendo na tela, onlinecurriculo.com Você vai entrar aqui, você já tem a opção faça seu CV ou cadastre-se pelo Google ou pelo LinkedIn. Vamos entrar aqui, faça seu CV. Ele já aparece na tela opções de templates e aí você pode escolher a que melhor se enquadra no seu estilo e perfil. Vamos escolher essa daqui. E aí ele já abre uma tela para que você vá preenchendo de forma bem intuitiva os seus dados. Como dados pessoais, foto e assim por diante. Após o preenchimento é só ir para o próximo. Após realizar o preenchimento de todos os itens que ele aparece de forma intuitiva para você, ele pergunta se você quer adicionar outras sessões que não passaram anteriormente para o seu preenchimento. Caso queira, basta clicar e adicionar a sessão. Ou então, não obrigado e continuar. E aí aparece a opção de baixar. Você consegue baixar em PDF ou em TXT. E a segunda opção para que você possa criar o seu currículo online é no site canva.com. Você faz o cadastro de forma gratuita e vem na opção templates. E aqui você vem na opção currículos. Ele já mostra uma série de opções para você. Vamos escolher alguma aqui para que eu te mostre que existem opções gratuitas e opções pagas. Vamos escolher essa daqui só para exemplificar. Para saber se essa opção é gratuita ou não, basta você vir aqui nessa opção de download. Veja que esta é paga. Nesta janela à esquerda, você pode clicar em ver tudo e venha passando com o mouse. Ele vai te mostrar as opções gratuitas. Veja que existem diversas opções gratuitas para que você possa utilizar. Por exemplo, esta daqui. E aí é só clicar e ir colocando todas as suas informações. Após a conclusão, venha nesta opção do canto superior direito. Deixe PDF para impressão baixado. Apenas isso. Parei um pouquinho este vídeo aqui. Antes de você descobrir o terceiro site e a dica bônus que é modelos de templates para apresentação no PowerPoint, vou te pedir para já se inscrever no canal. Também deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu like. E participar com os seus comentários, com sugestões e também dúvidas. Por que não? Agora, vamos para a sequência do vídeo. E a última opção de site para que você possa criar o seu currículo com modelos modernos é esse site aqui, spark.adobe.com. Você vai fazer o seu cadastro também de forma gratuita. Você vem aqui e pode pesquisar por currículo. Ele vai te mostrar uma série de modelos, templates gratuitos e pagos. Todos os modelos que tiverem este sinal amarelo são pagos, mas os outros que não têm indicação nenhuma são modelos gratuitos que você pode selecionar e colocar todos os seus dados. Após selecionar o modelo, basta clicar e editar as informações. Quando concluir, venha na opção baixar, escolha PDF e iniciar o download. Pronto! Você tem o seu currículo moderno através de três sites diferentes. E agora, pessoal, é a dica bônus. Um site para que você possa pegar modelos de apresentação em PowerPoint e, assim, impressionar no seu trabalho ou na escola. Através dessa opção, você pode ainda filtrar por cor ou por temas. Em negócios, existem 34 modelos para propostas de projeto, por exemplo. Portfólios, currículos em PowerPoint e entre outros. É só escolher qual o template você quer utilizar. Escolher esse daqui. Ele pergunta se você quer baixar este modelo como Google Slides ou PowerPoint. Você pode clicar em PowerPoint e já baixar para o seu computador e começar a editar. Agora, fica mais fácil você impressionar com suas apresentações de slides. E aí, o que achou? Foi útil essas dicas para você? Te convido a assistir a playlist sobre LinkedIn. Tem uma playlist completa aqui no canal. Você consegue, desde criar a sua conta do Absoluto Zero até editar até mesmo a sua foto de capa do perfil do LinkedIn. Também lá naquela playlist sobre LinkedIn, você vai saber como se candidatar às vagas. Aquelas vagas que são candidaturas simplificadas, aquelas vagas que são direcionadas para outros sites. Dê uma olhada lá. Tem bastante conteúdo gratuito. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!